Hey galera, aqui é o Jason e mais um vídeo de Genshin Impact, porque tá rolando já alguns vazamentos, rumores etc de banner da Kokomi. E novamente, assim como aconteceu no banner da Raiden, eu tenho dúvida se esse banner é um vazamento real, entre aspas, né? A gente nunca sabe se nenhum vazamento é real, ou se novamente eles pegaram essa imagem do canal Mighty Games. Pra quem não viu outros vídeos meus onde eu falei do Mighty Games, o Mighty Games ele é um editor, basicamente ele é um designer, que ele remonta os banners de personagens, ele cria antes com os próprios personagens e ele faz isso num modelo que é idêntico ao modelo de banner do jogo. Você tá vendo aí no fundo o vídeo dele, eu vou deixar inclusive um link pro canal dele aqui nos cards pra caso você queira se inscrever. Tem muita coisa legal, às vezes ele remonta algum personagem no modelo 3D e faz como se fosse a tela ali do personagem e tal, quando você aperta pra ver os detalhes do personagem. Então ele consegue fazer isso muito bem. Mas, vamos supor que esses vazamentos não sejam do Mighty Games, porque os vazamentos do banner de armas estão diferentes do banner que ele teria montado no canal dele. A gente já tem também de arma, então vamos falar um pouco sobre esses dois possíveis banners. Vamos primeiro aqui falar do banner da Kokomi, do banner de personagem, que tá igual tanto no suposto vazamento quanto no canal Mighty Games. Ele teria o Bennett, a Rosária e a Beidou, o que faz muito sentido, porque como a personagem que a gente tem no banner atualmente é a Raiden, a Mihoyo tem o padrão de todo personagem que ela acha que vai vender menos, ela coloca o Bennett no banner pra meio que impulsionar as vendas daquele banner. Então, faz muito sentido o Bennett estar aqui no banner da Kokomi. A Rosária é uma personagem relativamente recente, poucas pessoas tem ela C6, até porque ela veio em banners que não eram lá, tipo banners muito populares, foram banners de rerun e tal. Ah não, ela veio no banner do caso, mas o banner do caso também foi um banner meio flopadinho, no sentido de que as pessoas esquiparam bastante o caso, por conta dos personagens que vieram antes e depois dele. Então, a Rosária também é um personagem que a galera gosta, ela é uma ótima DPS, eu particularmente uso ela como minha principal DPS de dano físico. Não tenho a Eula e aposetei o Razor, então eu uso ela no principal DPS de dano físico. As lanças do Ferreiro são excelentes pra ela, é o motivo pelo qual eu invisto nela em dano físico, porque são lanças ótimas que tem lá. E a gente tem poucos personagens que realmente fazem uso real dessas lanças, né, você pode querer colocar num zumbi, em qualquer personagem de lança você pode querer pôr. Mas eu acho que são personagens que não tem um atrativo tão grande assim pro dano físico quanto a Rosária, que já é uma personagem de gelo, então é só você combar ela com uma Fischl e pronto, você tem Supercondutor o tempo inteiro. Ou você combar ela com a Raider, mas atualmente, que é como eu tenho usado em alguns times. A Beidou é uma personagem que no começo do jogo era um dos personagens que todo mundo detestava, ninguém gostava, falava que ela era ruim, que ela não conseguia fazer nada. À medida que o jogo vai avançando, as pessoas vão descobrindo alguns personagens, alguns combos, algumas utilidades pra eles, e os personagens vão ganhando em espaço. Então a Beidou, ela começou sendo um dos personagens mais flopados, né, talvez o que a gente considera como a Xinjiang hoje, né, que ninguém gosta, ninguém usa, ninguém faz nada, era a Beidou no passado, e hoje a Beidou é considerada realmente uma ótima personagem, e isso é muito legal, então é muito bom ela estar no banner. Recentemente a gente ganhou ela de graça, então quem começou a jogar recentemente, e tava em Inazuma, né, teve, eu acho que tinha que fazer o evento de Inazuma pra poder ganhar ela, tem ela aí, então é a chance de pegar aí algumas constelações. A minha eu acho que tá C4 ou C5 já. E o Bennett é o Bennett, no começo do jogo também todo mundo achava ele ruim, achava ele um 4-steiras flopado, talvez porque todo mundo esperava causar dano. Mas mesmo pra dano o Bennett é bom, mas o povo não tinha descoberto as capacidades dele, e hoje ele é considerado praticamente uns 5-estrelas no corpo de um 4-estrelas, tanto que ele é o chamariz pra todo banner de personagem que a Mihoyo acha que vai flopar, ela põe o Bennett pra ver se o Bennett vai. E a Kokomi, por si só, eu acho que não preciso muito falar dela, ela é uma healer, ela é uma DPS, né, possivelmente DPS, ela é uma tank, pra mim a Kokomi é um exército de uma mulher só, vai ser um personagem que vai meio que ser quase um solo ali no jogo, pelo menos, pro que eu espero, apesar de ela não critar, então a gente ainda não sabe a capacidade real de causar dano que ela vai ter, mas tudo indica que a Mihoyo montou uma personagem que vai causar dano com base no HP, assim como o Zhongli, então talvez só investindo em HP você consiga ter um kit completo pra ela, igual acontece com o Zhongli. Vamos falar agora um pouco sobre o banner de armas, e eu vou focar aqui principalmente nas 5-estrelas, porque as 4-estrelas eu acho que não são lá tão interessantes, as únicas coisas que tem de interessante nas 4-estrelas é a lança ali de Mirilith, eu acho que é o nome dessa lança, que é a lança que ela, se eu não me engano, ela aumenta a sua taxa crítica pra quanto mais personagens de Liu você tem, inclusive a gente tá esperando ainda a versão dessas armas de Monstad e de Inazuma, né, a gente tem o arco ali que seria o arco da Fischl, né, tem todo o modelo baseado na Fischl, eu nem sei o que ele faz, eu não tenho ele, não vou falar aqui nesse vídeo. A gente vai focar aqui no catalisador da Kokomi, que basicamente o que eu vou falar é só, ele é da Kokomi, não existe outro personagem no jogo que se beneficie desse catalisador, ele é muito estranho, não sei se vale a pena, mas se você adorou a Kokomi, se você quer ela no máximo potencial, igual eu adorei a Raiden, queria ela no máximo potencial, e por isso eu puxei no banner de arma dela pra ganhar a lança dela, talvez valha a pena pra você, isso se você não tiver querendo algum dos personagens que podem vir na 2.2 e 2.3, porque banner de arma a gente sabe que gasta muito e não é muito atrativo pra quem é free-to-play. Já a lança, tem uma chance bem grande de ser essa lança. No Mighty Games, ele colocou ali a Jade Primordial, né, que é a lança que todo mundo iria querer, óbvio, assim como no banner da Raiden, ele tinha colocado na montagem dele a Tumulo do Lobo, que era o que todo mundo queria, mas aí entra uma coisa bem interessante, porque não veio a Tumulo do Lobo, mas veio uma arma que é muito parecida, quase equivalente ao Tumulo do Lobo, que é a Espada Áspera que eu ganhei e fiz um vídeo sobre ela, o link eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir se eu já tiver postado ele. Se não tiver postado, já já ele tá aí no canal. A lança que foi colocada aqui é a Perfuradora Prismática, cara, e a lança Perfuradora Prismática, ela tem um status bem interessante, porque ela tem os mesmos, exatamente os mesmos status da Espada Áspera, mesma passiva, mesmos status, e se a Espada Áspera, ela é bem equivalente, bem pau a pau com a Tumulo do Lobo, isso significa que a Perfuradora Prismática é pau a pau com a Tumulo do Lobo, é uma lança, é um Tumulo do Lobo em forma de lança, praticamente. No caso, a Espada Áspera em forma de lança, ela realmente tem a mesma passiva, então ela é muito boa, ela serve pra muitos personagens que você queira causar muito dano, sem ter uma certa limitação, por exemplo, de ser dano físico igual as lanças do Ferreiro, que servem, como eu falei aqui nesse vídeo, pra Rosária, basicamente. Só a Rosária hoje que tem uso real daquelas lanças. Então essa Perfuradora Prismática serve muito bem pra sua Rutal, serve muito bem pro seu Xiao, serve muito bem pra sua Xanin DPS, serve muito bem, sei lá, quem mais tem de lança no jogo. Pra própria Rosária, caso você queira. Acabaram os personagens de lança? O Toma vai vir aí, mas eu não sei como vai ser as mecânicas dele, se você vai querer vestir em defesa nele, se ele é um personagem de defesa, porque parece que ele vai ter um lance com escudo e tal, então eu não sei se ele vai ser de defesa. Mas, cara, a Perfuradora Prismática é muito, muito boa. Então se você tem algum personagem de lança e você vai investir na Kokomi, de modo que as duas armas do banner sejam úteis pra você, eu acho uma arma excelente, cara. Eu só não atiro nela pro Xiao, um, porque eu realmente gostaria da Jade Primordial pro Xiao, já que ela combina com o visual dele, etc, da taxa crítica, ela realmente é uma lança que eu considero que seja melhor do que essa daqui. É que eu não quero o catalisador da Kokomi, porque, como eu disse, ele só é bom pra Kokomi, e talvez no máximo pra Bárbara, mas mesmo na Bárbara ele não fica lá tão bom, porque ele tem um lance de aumentar o ataque com base no HP e tal, e ninguém fica atacando com a Bárbara, né? Tem o mito da Bárbara DPS, mas enfim. Então, pra mim, o banner de armas tá bom pela lança, não pelo catalisador, a não ser que você realmente queira muito a Kokomi. O banner da Kokomi já tá excelente, se for esse mesmo, eu acho que eu vou dar alguns tirinhos. Não pela Kokomi, mas só pra vir ali um Bennett, pra vir mais Rosária, eu quero mais Rosária, cara. Quase não vem Rosária pra mim. E a Beidou, se vier, é lucro, porque é uma personagem que eu gosto muito do visual, e que com certeza um dia eu vou buildar e vou jogar com ela mais. Eu só não fiz isso, porque eu já gastei muitos recursos com outros personagens. Mas é uma personagem que eu adoro muito, o visual e a personalidade da Beidou. Deixa seu like aqui embaixo, caso você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostou do banner de armas, se você tem essa lança, e se você tem ela em que personagem você usa. E também se você gostou do banner da Kokomi, se você vai atirar nele, ou se você tá esperando algum dos próximos banners. Muito obrigado, até assistir esse vídeo. Valeu, falou. É nóis.